Com a chegada do período chuvoso, alguns transtornos como alagamentos e deslizamentos de encostas afetam diretamente a população. Disse que eu estava falando aqui, né? Só que estava falando de matipó, né? Com a possibilidade de chuvas intensas nos próximos dias, instituições como a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão em alerta com orientações e dicas, né? Essas dicas são dicas de prevenção e isso é muito oportuno. A reportagem está aqui, pode balançar. Os avisos da Defesa Civil são claros. Alerta de chuvas fracas ou intensas, temporais e ventanias. E nesta sexta-feira, o tempo armava chover. Mas é preciso que a população não baixe a guarda para eventuais ocorrências. É o que alerta esse sargento do Corpo de Bombeiros. A primeira situação é com questão de encostas, né? Os taludes aí, eles podem ter um movimento ali do solo e é muito perigoso. Então, a gente tem que estar fazendo esse monitoramento. A pessoa observar árvore, poste, né? Às vezes uma trinca numa casa que não existia, que passou a existir. Então, isso tudo são sinais que o solo está dando ali, que ele está movimentando. Então, é importante a pessoa fazer o acionamento, V193, ou até mesmo a Defesa Civil, para estar fazendo um acompanhamento mais de perto. O pessoal vai em loco, faz uma vistoria, para a gente estar tendo, para ver o que pode ser feito. Às vezes, até mesmo fazer a evacuação da pessoa do local. O alerta também se estende aos condutores, principalmente os que vão viajar. Chuva muito forte, chuva intensa. É melhor que você não passe por essa chuva. Você está vendo que tem uma previsão de uma chuva muito forte. Então, é melhor se adiar um pouco a sua viagem, as estradas nossas, a gente sabe que tem buracos. E com a chuva, ainda se torna mais perigoso ainda. Então, é melhor evitar, é melhor prevenir do que remediar. Neste período de chuvas, é comum que o nível do Rio Doce suba. Para que a população acompanhe a situação do volume das águas, foi criado um aplicativo. O aplicativo é o alerta Rio Doce, ele pode ser adquirido nas lojas de aplicativos. Ele tem as informações das cheias do Rio Doce, o nível do Rio no tempo atual. Ele consegue trazer os históricos de cheias, ele traz telefones úteis e ele consegue também informar a população com avisos em caso de mudança no cenário, em riscos de cheias ou de tempestades. As chuvas que atingem a região sudeste do país são provocadas pela zona de convergência do Atlântico, que é um sistema atmosférico. E a tendência é de mais chuvas para os próximos dias, que podem chegar a 200 milímetros. Aqui para a região leste de Minas, Vale do Mucuri, também a região da Bacia do Gertionha, principalmente mais ao norte de Minas, a gente tem a tendência para os próximos dias de chuvas que podem variar de 80 milímetros até 200 milímetros. Isso, as chuvas acumuladas, ou seja, a soma de chuvas desses dias pode chegar a esse motante. Algumas regiões chovendo mais, outras regiões chovendo menos. Mas é importante destacar que, no geral, a gente vai observar que há uma tendência da continuidade, pelo menos para os próximos 3, 4 dias, dessas chuvas na maior parte dessas regiões de Minas Gerais. E todo cuidado é pouco, a orientação vem para a gente tomar aqueles cuidados, não submeter a situação de risco. A chuva é benção, eu sempre falo isso, mas o problema é que a gente tem uma série de questões relacionadas à infraestrutura nas cidades, que acabam gerando todo esse transtorno. E sem contar o maltrato que a gente vem causando e lidando com ele em relação à natureza. já há um bom tempo, né? A natureza está respondendo, né? É.